William Tardelli, William Tardelli, fotojornalismo em Araxá e região, a informação sempre em primeira mão. Hoje, madrugada de quarta-feira, 27 de julho desse ano de 2022, nós estamos aqui acompanhando os trabalhos do 37º Batalhão de Polícia Militar, Equipe Tático Móvel do 37º Batalhão de Polícia, bem como também o Serviço de Inteligência e Militares do Turno de Serviço, que compõe a guarnição dos turnos de serviço da noite dessa quarta-feira, madrugada já de quarta-feira, aqui em nossa cidade. E após denúncias anônimas da população, o combate intenso à criminalidade, bem como o tráfico de drogas, a Polícia Militar de Araxá, os militares do 37º Batalhão de Polícia Militar, conseguiram prender uma mulher de 21 anos de idade, um homem de 26 anos e outro de 32 anos na BR-262. Com eles localizados, mais de 3 mil pedras de crack, também maconha, vários comprimidos de êxtase, dinheiro e balança de precisão. O veículo foi apreendido e esses três indivíduos que já tem passagens pela polícia, também presos pela Polícia Militar de Araxá. E o Cabo Nogueira, Equipe Tático Móvel do 37º Batalhão de Polícia Militar, fala para a gente sobre os trabalhos da Polícia Militar nessa ocorrência. Exterminou a prisão desses indivíduos, bem como também retirou de circulação toda essa droga que seria distribuída e vendida aqui na cidade de Araxá. Confiram. Boa noite, Tardelli. Boa noite a todos. Então, Tardelli, a gente viu denúncias feitas por colaboradores que esse indivíduo aí, que foi preso, estava indo junto com a namorada e mais outro indivíduo para a cidade de Uberaba buscar droga. Foi montada uma operação com as equipes da 270 Cia Tático Móvel e as equipes de inteligência do 37º Batalhão. E com isso, logramos êxito na volta deles, abordá-los e localizar dentro do veículo um quilo de crack. Que esse crack aí, se fosse dividido e vendido na rua, renderia aproximadamente 3 mil pedras de crack. Esse indivíduo, as denúncias partiram que ele teria ido para Uberaba para buscar uma droga e trazendo para Araxá. Isso. Ele já é conhecido no Tardelli, no meio policial, já foi preso várias vezes por tráfico de drogas. E ele traz essa droga, ela é picada aqui em Araxá e vendida nas ruas. A gente também sabia da casa onde ele fazia esse transbordo, quando ele traz a droga de Uberaba. A gente foi nessa casa para ver quem estaria lá, morando lá nessa casa. Teve um indivíduo que saiu correndo, já foi... A gente conseguiu cadastrar ele, a gente sabia quem que era. Não conseguimos localizá-lo ainda, mas lá nessa casa aí, onde que esse indivíduo estava, a gente localizou o restante do material. Que foi as 11 tablestes de maconha, 86 comprimidos de êxtase, mais crack também, balança de precisão, usada aí para pesar, para depois eles venderem. E com isso, logramos isso na apreensão de todo esse material aí que seria usado em Araxá. Ele já tem passagem pela polícia? Sim, todos têm passagem pela polícia. Tudo por associação ao tráfico de drogas e tráfico de drogas. Já foram presos várias vezes. Mais uma vez presos e o combate intenso ao tráfico de drogas, Sérgio? Isso mesmo. Aqui em Araxá, o crime não compensa. A gente viu também, por parte da população, a questão da denúncia anônima. Ajudou bastante vocês aí na questão da identificação, saber o horário, o momento certo e dar aí o famoso pulão e prender mais uma vez. Positivo, Tardelli. Essa colaboração aí, né, ela é essencial para lograrmos êxito nessas ações que a gente tem feito, né, principalmente aqui em Araxá. Então tá aí, pessoal. Falamos com o Cabo Nogueira, componente aí da equipe Tático Móvel do 37º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com os demais policiais militares, né, Sargento Denilson e demais outros policiais militares, realizaram aí a prisão desses indivíduos aqui em nossa cidade, bem como também tirando de circulação toda essa droga que seria distribuída aqui na cidade de Araxá. A sua denúncia anônima é a sua participação junto com a polícia, repassando informações, repassando detalhes de pessoas envolvidas com a criminalidade que vão, de alguma forma aí, ajudar no combate a esse tipo de crime na cidade de Araxá. Estamos acompanhando os trabalhos policiais de nossa cidade, em qualquer momento a gente pode voltar, de qualquer ponto da cidade de Araxá ou até mils da região com mais informações. Repórter do William Tardelli para a Rádio Cidade Araxá, bem como também o site William Tardelli. Um abraço e até mais. William Tardelli. William Tardelli. Voto Jornalismo em Araxá e região. A informação sempre em primeira mão.